Beberrão, mas Deus entrou na história de Francisco por meio de um acontecimento e Deus disse Francisco vai e reconstrói a minha igreja e Francisco morreu muito jovem, 45 anos de idade, mas cego, já bem abatido e ele voltando ao convento junto a Leão que era um amigo dele de festa e ele seguiu Francisco, eles começam a dialogar sobre uma coisa, a perfeita alegria o que é a perfeita alegria? E São Francisco vai nos dizer nessa canção, nesse diálogo, que a perfeita alegria é nada mais nada menos do que a humildade fazer-se pequeno diante de Deus, servindo ao outro, não usar o outro, mas ser um com o outro é muito belo São Francisco porque ele não usa o pobre, mas ele se faz pobre a andar com o leproso, a tirar de si e dar ao outro e essa canção eu dei a ideia à professora para cantar ela porque ela é muito bela e ela representa tudo aquilo que São Francisco é a humildade, o amor ao pobre, o amor a Jesus Cristo, o amor à natureza e aos irmãos são sacrifício Cáia a tarde de inverno em piedoso e Francisco e Leão, sob a neve caminham vão torrando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia Frei Leão, vai na frente ligeiro Frei Francisco, chama e lhe diz Frei Leão, toma nota Se queres saber o que é a perfeita alegria Se nós tivermos a graça de Deus De pregar o Evangelho e a cruz E por obras e exemplos pudermos levar a Jesus E convertermos os homens à fé Até mesmo os de mau coração Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado A graça de a todos curar De fazer ver a céus, a coxos andar Surdos ouvir e mudos falar E que até os demônios fugissem Ao comando de nosso olhar E que os mortos nós ressuscitássemos Isto ainda não é a perfeita alegria E se falássemos todas as línguas Com o dom de bem comunicar Transformando os reinos da terra Em reinos de paz E se soubessemos toda a ciência E os segredos da terra e do mar Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria Mas então, Pai Francisco O que é a perfeita alegria Se ao chegarmos ao nosso convento E batermos depressa Esperando entrar E o porteiro do lado de dentro Ao invés de abrir Põe-se assim a falar Quem sois bons e assim importunos Nesta hora nos incomodais Somos nós, teus irmãos Frei Leão e Francisco Que chegam e querem entrar E Frei Leão Se o porteiro disser Que é mentira e que não abrirá Que encontremos um outro lugar Em um canto qualquer E se nós, diante da porta fechada Sob a noite e a neve que cai Conservarmos a paz Isto é, a perfeita alegria Mas se nós insistirmos em pranto Que abra e que tenha piedade de nós Pois com fome tão necessitados Na noite não temos consolo e lugar E se então o porteiro sair Empunhando o bastão a gritar E bater em você e em mim Muito mais nos deixando no chão a chorar E Frei Leão Se por Deus quem tal faz Que nos deixa na noite e na cruz Se entendermos que este abandono Imita Jesus Imita Jesus E se nós, diante da porta fechada Sob a noite e a neve que cai Conservarmos a paz Isto é, a perfeita alegria Muito obrigado Muito obrigado Então...